O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 17 de outubro. Rede Pública de Nova Friburgo passa a contar com SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Festival Clássicos do Brasil chega à segunda edição na Marina da Glória a partir desta sexta-feira. A Arena Carioca de Cro começa a exibir filmes no terceiro festival de curtas, na Penha Circular. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Planos de saúde podem ser proibidos de fazer o cancelamento unilateral dos contratos de pessoas com deficiência, com doenças raras, idosos, ostomizados e com câncer no estado do Rio. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Esse tema também está sendo discutido pela CPI, que investiga denúncias de irregularidades nos planos de saúde de pessoas com deficiência, e que no momento está paralisada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O deputado Fred Pacheco, coautor do projeto e presidente da CPI, discorda da decisão da Justiça, e destaca a importância do parlamento atuar para garantir o direito de todos que foram prejudicados com o cancelamento dos planos. Tivemos uma suspensão através de uma liminar, que de fato suspendeu os trabalhos, alegando, a alegação da defesa dos planos de saúde das associações, era que a CPI causava um dano irreparável à imagem dos planos de saúde, o que chega a ser uma piada, de mau gosto. Então, de fato, a gente teve que parar a suspensão. Então, esse projeto de lei foi muito oportuno, e aí o deputado fez uma gentileza muito grande de me colocar como autor, como coautor agora com ele do projeto. Eu era relator inicialmente, agora a relatoria passou hoje para a deputada Elika Takimoto, e a gente consegue ter o projeto, e vamos fazer um requerimento de urgência para que ele possa ser votado o mais rápido possível no plenário, porque ele passa a ser um alento. Porque já que uma das questões que nós estávamos ali lutando era fazer com que, de fato, os cancelamentos cessassem, os cancelamentos indevidos, unilaterais cessassem, esse projeto tem essa finalidade de, de fato, impedir que haja um cancelamento unilateral dos planos de saúde para as pessoas com deficiência, pessoas idosas e com doenças raras. O parlamentar também falou sobre outro projeto voltado para a área da saúde, que visa promover, através da sinoterapia, que é a terapia assistida por cães, o bem-estar dos pacientes que necessitam de tratamento para doenças físicas, mentais ou emocionais. Há estudos que mostram que já na terceira sessão, os cães atuam de maneira muito eficaz no tratamento e na evolução desses pacientes, sobretudo das crianças, que muitas delas, com as suas dificuldades de inter-relação, o cão ajuda muito nas questões sensoriais, dos toques, enfim. Então, é muito importante, eu fico muito feliz que esse projeto de lei tenha passado hoje aqui na CCJ, porque vai ser, de fato, mais uma forma de atuar e de ajudar no tratamento e na qualidade de vida desses pacientes. Outro projeto que recebeu parecer favorável da CCJ é o do deputado Carlos Mink, que cria no Estado o Programa de Educação e Capacitação de Servidores e Profissionais do SUS sobre a prescrição e uso medicinal da canábis. Como justificativa, o parlamentar cita que esse método é utilizado em diversos tratamentos em todo o mundo. Nós aprovamos aqui a primeira lei do país de apoio à canábis medicinal, de apoio às associações. Depois aprovamos uma segunda lei, também já sancionada, de inclusão do canábis medicinal no SUS estadual. Mas o que acontece é que muitas vezes os médicos não sabiam como prescrever e às vezes havia uma questão ideológica, havia restrição. Então, esse programa vai exatamente dar condições e qualificação para os médicos prescreverem nos termos, claro, da orientação geral do SUS e da orientação geral da Anvisa, que já aceita esse tratamento para 18 tipos de doenças diferentes. Então, vamos qualificar para fazer o cumpra-se das duas leis que nós já aprovamos aqui. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A Rede de Saúde Pública de Nova Friburgo passou a contar com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Através do telefone 192, o morador do município das cidades de Sumidouro, Bom Jardim e Cachoeiras de Macacu podem acionar o atendimento de urgência 24 horas. O serviço, com base instalada no Hospital Municipal Raul Sertã, é composto por três ambulâncias, uma delas equipada com aparelhos de UTI. O SAMU de Nova Friburgo também pode ser acionado pelo aplicativo 192 Fácil, que agiliza o trabalho da central de atendimento, fornecendo a localização automática da origem da chamada. Começa nesta quinta-feira e vai até domingo na Arena Carioca de Crona, Penha Circular, o Cine Tia Nilda, terceiro festival de curtas. O evento vai exibir 20 filmes de cineastas da Baixada Fluminense e regiões periféricas. Com entrada franca, o festival tem programação dividida por quatro temáticas, negritude, LGBTQIAPN+, infantil e livre. Após as exibições, vão acontecer debates com os realizadores. As sessões têm início às 18h30. O Festival Clássicos do Brasil chega à sua segunda edição desta sexta-feira até domingo na Marina da Glória. Criado para celebrar a brasilidade no mês em que se comemora o Dia da Música Popular Brasileira, o evento reúne os mais variados ritmos e traz novidades como a volta de Branco Mello aos Titãs, Ana Canhas cantando Cazuza e mais uma oportunidade para os fãs de Simone conferirem o show de sua turnê Tô Voltando. No line-up, ainda Alcione, Diogo Nogueira, Nando Reis, Ira, Biquini Cavadão, Maria Gadu, Samuel Rosa, Tassi e Júlia Mestre. E daqui a pouco, às 10h30 da manhã, tem votação de projetos aqui no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerj. O repórter Paulo Vitor Viviani tem mais informações sobre as propostas que serão debatidas. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Os parlamentares analisam hoje o projeto do deputado Luiz Paulo, que determina que os cartões de transporte do Rio Card Mais sejam substituídos de forma imediata em caso de perda, roubo ou algum tipo de defeito que impossibilite o uso do cartão. Atualmente, o prazo para essa substituição, essa troca do cartão, é de cinco dias úteis, o que, segundo o parlamentar, fere o direito do consumidor. O texto do projeto também prevê multa caso a empresa descumpra essa medida. Outro projeto na pauta também é o do deputado Vinícius Cosolino e o do deputado Andrezinho Siciliano, que quer proibir a divulgação de propaganda de conteúdo adulto em eventos e espaços públicos no estado do Rio de Janeiro, seja ela física ou por meio eletrônico. Segundo o texto, a proibição vale para eventos realizados e que tenham recebido algum tipo de recurso ou algum auxílio do poder público, sejam elas realizadas, sejam esses eventos realizados em praças, cinemas, teatros, estádios, arenas ou espaços similares também. O texto do projeto prevê multa e até cassação de funcionamento de registro desses espaços. Tudo isso você acompanha a partir de 10h30 da manhã aqui na TV Alerja. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV, pelas informações. Bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Vamos ver aqui na tela, São José do Vale do Rio Preto está nublado, 24 graus nesse momento. Macuco está com sol um pouco nublado, 26 graus. Itaperuna nublado, 26 graus. E na atividade com sol, 20 graus, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí da central do Brasil. O dia amanheceu com sol e algumas nuvens. Nesse momento faz 25 graus. A máxima prevista para hoje é de 32 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.